Estava passeando no parque com a minha família e esse indivíduo estava lá, bem natural, super natural, se masturbando. Num lugar onde tem um monte de criança, um monte de família passeando, a gente falou para ele, você está ficando maluco? E ele continuou, naturalmente, até que a gente chamou a viatura. Uns outros moradores de rua chegaram no local e agrediram ele, porque não concordaram com a atitude dele, como ninguém concordou. E chamamos a polícia para recolher ele lá. Ele chegou a falar alguma coisa? Não, ele não falava nada, ele só dava risada, bem natural, não falava nada, nada. O pessoal, os outros moradores que chegaram lá, falaram que ele era da Bahia, que ele era foragido, que ele dizia para o pessoal que ele era foragido e tal. Foi isso.